Olha que interessante, primeira coisa, detalhe rapidão. Dois, também e para é a mesma pronúncia, tá? To, 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 de feijão. Haha, terrível. To, a gente conhece como também. But, my friend, there is another way to use this word. E é muito usada para enfatizar adjetivos mais do que necessário. É o nosso demais, demais. Lembra da música? É tarde demais. Demais, para se desculpar. Too late. Cara, tá quente demais hoje. Man, it's too hot today. It's too hot, man. Look at this. I know, right? I'm just too handsome. I'm too handsome, man. Eu sou gato demais. Eu tô brincando. So, to, se usa para enfatizar algo que eu tô falando demais, exagerado, mais do que o normal. Alright, guys? So, to, pode usar antes de adjetivo numa boa e você vai tá falando demais. This tip, was it too great or just okay?